Eu vou transformar toda essa vila em uma vila de terror É, o Halloween foi ontem e eu não fiz nada Eu só gravei um videozinho de Estambulgas, mas eu não fiz nada Então hoje eu vou fazer uma vila de Halloween Já se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like rumo a 20 mil inscritos 20 mil não, 20 inscritos né Mas então bora reformar essa vila A primeira coisa que eu vou trocar vai ser as pedras Eu vou começar reformando essa casa bem aqui E pra isso eu vou usar esse bloco bem aqui Para trocar esses aqui Que esses blocos aqui não são nada de terror cara Só que tá muito fofinho pra falar a verdade Se eu colocar esse bloco vai ficar mais assustador Agora que eu já terminei Eu vou né Se trocar aqui também tá bem feinho Eu vou trocar isso aqui Eu vou trocar usando Esse caule distorcido Esse caule distorcido Para dar um retoque aqui da sua construção E eu acho que isso vai ficar bem assustador Se eu fizer aqui essa ponta Você vai ficar bem assustador E tá ficando de noite Isso é melhor ainda Que vai ficar ainda mais assustador Olha pra isso Essa casa aqui já tá assustadora O telhado vai ser a mesma coisa Mas eu vou usar aqui Essa escada de tijolo meio quebrada Que meio antigo Porque esse tijolo aqui eu acho bem assustador Se eu colocar aqui nas casas da vila Isso aqui vai ficar incrível cara Agora que eu já estou aqui no fim É só eu colocar essas escadas Minha aqui desse jeito E tá pronto Só deixa eu trocar aqui E pera Isso aqui não Isso daqui Agora sim Mano isso daqui tá assustador E agora acho que eu vou trocar aquela Essa parte aqui da frente né Primeiro como sempre Não pode ter luz Tem que ficar tudo escuro E essa folha aqui não tá Não tá muito assustadora não Eu quero uma folha melhor Agora sim cara Eu vou mudar essa folha de carvalho Pra nossa folha De pinheiro Que eu acho que vai ficar bem mais legal Uma folha de pinheiro né Porque folha de carvalho Olha isso daqui velho Tá nem um pouco assustadora Essa folha de carvalho Folha de pinheiro É muito mais assustador velho E a minha ideia É transformar essa vila Inteira em terror Então Tem que fazer Algo assustador Então tem que ser assim Hum Não tem jeito Agora que eu já finalizei E eu acho que Eu vou trocar mais uma casa né Porque Pelo amor de Deus cara Eu vou começar Pelo ferreiro Inclusive Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom nesse ferreiro E tem É Tem uma cela Pelo menos Mas eu vou começar Trocando aqui a madeira Como sempre Como sempre eu vou começar aqui Trocando essa madeira Por essa madeira Que eu acho que vai ficar bem mais legal Eu acho que eu vou começar Trocando só a madeira das casas E depois Eu vou começar a trocar os outros blocos E tal cara Eu acho que assim vai ser bem mais fácil Porque ficar assim toda hora Tem que reformar uma casa Meu Deus cara Eu acho que não vai ser muito legal não E eu finalmente consegui trocar Aqui o tronco do ferreiro É só essa parte aqui Que eu quero ficar Pronto Mas tudo bem Ninguém vai ver isso aqui Agora eu acho que eu vou começar Consertando aqui o ferreiro logo Eu acho que eu nem vou fazer aquela coisa Que eu falei Pra isso eu vou pegar Aqui a Concreto cinza Colocar aquele lugar da madeira E assim vai ficar bem mais horripilante Velho Olha só pra isso aqui Ficou muito mais Assustador Cara assim Ficar muito assustador É especial de Halloween Tem como não Aqui onde eu tinha quebrado Agora Ó Chique Show Ó Ah falta aqui Aê Agora se eu colocar Esse aqui E pronto Cara Muito bom Ah Ainda falta Essa madeira Cara Quando é que isso vai acabar Agora eu já acabei E ainda falta Aqui a parte das pedras Como sempre Como sempre né Eu vou trocar aqui Por esses outros tijolos E a cerca Acho que eu vou usar Uma cerca diferenciada A cerca de carvalho escuro Essa cerca aqui Eu acho bem assustadora E eu acho que isso aqui Vai ficar bem mais legal E essa aqui vai ser a parte 1 Que daqui a pouco eu vou impostar a parte 2 E a parte 2 vai ser incrível Cara Vai ser incrível Ela vai ser muito incrível Vai ser melhor que a parte 1 Vou reformar muitas casas novas Bom eu vou reformar com umas casas em off Porque não vai dar pra fazer tudo isso em um vídeo Cara Isso aí vai ficar muito longo se eu fizer isso Cara Então Eu vou aqui Pensando que as coisas Até quebrei O negócio Sem querer E pronto Cara Só deixa eu Fazer mais isso daqui E aqui Essa parte aqui Eu posso deixar lá Posso deixar isso daqui Que já tá bem Horripilante Também Cara Isso daqui nem precisa trocar Porque já tá muito Horripilante Velho Olha isso aí Esse ferreiro Não tenho certeza Tá bem assustador Só vou deixar ali Um coisinho só de lado Não Acho que eu vou deixar dois mesmo Mas primeiro essa areia Tem que sair daqui Essa areia vai Aê Aê Pronto E assim ficou nosso Ferreiro Só mudar aqui na frente Colocar aqui E pronto Cara Eu tava precisando de uma laje Então eu peguei aqui Uma laje Cara Tô aqui passando Por em volta Desse jeito aqui Agora é só continuar Fazendo isso aqui Agora é só colocar aqui E já é cara Só fazer aqui Os mínimos detalhes E eu acho que eu vou deixar O ferreiro um pouco de lado Né Tá na hora de reformar Outra casa E eu já sei Qual vai ser a casa Escolhida para isso Vai ser Essa casa Essa casa aqui Eu já fiz ela Mas agora eu vou fazer diferente Porque ficar igual Não vai ficar legal E pra isso eu vou usar Algumas teias de aranha Vou colocar aqui Em alguns lugares da casa Para parecer abandonada Há muito tempo Vai ficar bem da hora Só colocar mais algumas teias E pronto Cara Ficou bem assim E eu me esqueci de colocar Os vidros aqui Nessa Nas casas Os vidros vão ficar Bem legais Aqui vai ficar Bem esquisito Meio E agora sim Ficou ótimo Cara Eu acho que eu posso Puxar uma cerca Aqui Eu não sei ainda Esse cara Isso aqui também A gente está dozinho Mesmo Agora é só Puxar aqui Esse Tijolo Né Porque Agora é só Puxar aqui O tijolo Ó Ó Os umbis Lá Queimando Agora é só Colocar aqui Tranquilo Na Bona Paz Colocar aqui Os blocos Já estou Prevenendo aqui De fazer Já Agora só Ai Fiquei preso Você está Olhando aí Você está Olhando aí Hein Ó Ó Ó A gente está Preso Ai Meu filho Mas vai ficar Preso Vai ficar Preso Ô Narigudo Vai ficar Preso Ah Ficar Preso É Ninguém Ninguém Mandou Ficar Me Empurrando Aí Agora Está Preso Ah Ah Está Preso Aí Por Três Anos Pilantra Ah Ninguém Me aceita Esse Minecraft Eu Tento Ser O Viu Não Dá Eu Estou Quebrando A Minha Própria Decoração Ai Não Tá Pronto Agora Só Quebrar Aqui Botar Isso Daqui Cara Mesmo Com essa Madeira Ficar Assustador Vé Mesmo Assim Mas Mas Acho Que Vou Deixar Essa Consegui Um Pouco De Lado É Por Que A Começa A Decorar Essa Daqui É Para Usar Os Sapões Eu Vou Usar Esses Nossos Sapões Aqui De 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 Funco Distorcido Não Lembro Agora O Nome Mas Vamos Fazer Assim Agora Essa Casa Vai Ser Um Pouco Diferente Porque Essa Casa Não Vai Ser Igual As Outras Aqui Vai Ter Um Pouco De Negócio Do Warren É Aqui Nesse Lado Da Casa Eu Vou Fazer Aqui O Negócio Do Warren Eu Colocar Aqui Algumas Coisas Agora Só Colocar Aqui Algumas Coisas Do Warren Só Colocar Isso Daqui E Pronto Cara Olha Esse Negócio Velho Agora Só Trocar Isso Aqui Pra Negócio Do Warren Que Vai Ficar Melhor Isso Aí Velho Isso Aqui Tá Bem Assitador Agora Só Falta As Pintações Para As Pintações Eu Vou Usar Essas Lagens Aqui Pra Acho Que Vai Ficar Mais Legal Eu Vou Fazer Assim Sem Muita Mágica Fazer Assim Só Continuar Fazendo E Pronto Cara Isso É Que Tá Ficando Muito Da Hora Agora Só Preencher Aqui Só Continuar E Esse Foi O Resultado Pera Aí Só Fazer Aqui Esses Mínimos Detalhes E Olha Só Tá Meu Assustador Zinho Agora Vou Ter Que Pegar Aqui Usar Os Sapões Esses Os Sapões Vão Ficar Bem Melhor Cara Isso Vai Ficar Bem Da Hora Eu Só Colocar Aqui Esses Os Sapões E Cara Tá Ficando Muito Legal Eu Nem Acredito Que Isso Aqui Vai Ficar Tão De Ter Ror Sai Da Que Cabeçudo Cabeçudo Só Colocar Aqui Opa Tem Que Prestar Atenção Se Vai Ficar Errado Como Eu Sei Que Ficou Na Mas Não Ficou Certo Agora Só Colocar Aqui E Olha Esses De Um Aqui Olha Tem Que Prestar Mais Atenção Nas Coisas Vou Colocar Aqui Aqui Tão Fazendo Aqui Normal E Depois Diz Acho Já Vou Finalizar O Vídeo Mas No Próximo Vídeo Eu Trago Aqui Tudo Pronto Agora Como Como Foi Aqui No Soporte Com É Vou Colocar Esse Daqui Só Colocando Tranquilo Na Boa Da Paz E Esse Foi O Resultado Pra Falar A Também Assustador Sobre Tem Um Olho Aqui No Meio Cara Sei Que Tá Muito Assustador Mas Esse Foi O Vídeo Eu Vou Fazer A Parte Dois Ainda Quando Vocês Menos Esperarem Eu Acho Que Ainda Vou Fazer A Parte Dois Hoje Então Fica Aí Até Mais Peace